Leitura e escrita, alfabetização. É o título deste vídeo, onde nós iremos realizar juntos alguns exercícios de alfabetização. De leitura, escrita, reflexão, para a gente saber como é que a gente já pontua alguns exercícios, fazer algumas leituras, né? Então, vamos iniciar aqui com essas palavras. Aqui, o enunciado está dizendo, olha, fale estas palavras. Então, a primeira palavra é um nome, oto. Vejam bem, ó. Oto. Eu pronunciei o o aberto, ó. E ovo. Aqui nós temos a palavra ovo. Esse o, eu pronunciei ele mais fechado. Então, oto e ovo. Aí, vem a questão aqui que diz assim. O que você notou ao falar estas palavras? Aí, vem o exercício pedindo para fazer um X na resposta correta. O enunciado diz. Nessas palavras, o som inicial, desculpe, o som indicado por o é igual ou diferente? É diferente. E por que é diferente? Porque quando eu falei ó-to, né? Olha, eu falei ó-to. Embaixo, eu falei ó-to. E embaixo, eu falei ó-vo. Certo? Som ó e ó. Embora a pronúncia seja um pouquinho diferente, ó é mais aberto, ó mais fechado, a escrita é da mesma maneira. Tudo bem? Ditado de palmas. Ouça as palavras que a professora vai dizer. Bata palmas uma vez quando a palavra começar com o. Como em ó-to. Então, nós temos ó-to. Não importa se o som é aberto ou fechado. Aí, eu vou ditar outra. Palmas. Aí, vocês não batam palmas, porque essa palavra começa com P. Olho. Ó-lio. Macaco. Otávio. Bicicleta. Oca. Oca é com o, certo? A oca é uma habitação indígena. Uma moradia onde os índios moram. Hoje, nem tanto mais. Em alguns lugares, eles já não moram mais em oca, tá bom? Ônibus. Óculos. Oco. Vocês sabem que é uma coisa oca? É uma coisa vazia, tá? E agora, nós vamos ler estas palavras que estão apresentadas aqui. Vamos lá? Deixa eu colocar mais aqui. Então, aqui nós temos, olha. Bolo. E bola. Viram? O som de bô. Do bolo, é um som mais fechado. Do o. Já em bola, bó. É ó. Aqui ó. Fogo. Foca. Onde está de rosa, o som do o é aberto, tá? É ó. Aqui, olha. Agora, nós temos cola, coco, ok? Já aqui, tem uma frase, para nós lermos. rir com um amigo é sempre a melhor coisa. Vocês acham isso? Bom, então, essa frase, ela diz, rir com um amigo é a melhor coisa. E vocês viram que de uma palavra a outra, nós temos um espacinho, olha, tá vendo? Quando a gente vai fazer frase, a gente tem que dar espaço de uma palavra a outra. Isso se chama segmentar, ou espaçamento entre as palavras. E sempre a gente termina uma frase com uma pontuação. Neste caso, como é uma frase afirmativa, então, o ponto é ponto final. Tudo bem? Agora, o exercício está pedindo para pinte a única letra que se repete nas três palavras abaixo. Então, nós temos três palavras aqui, que são rir, amigos e coisa. A palavra, no caso, a letra que se repete aqui abaixo é a letra i. Tudo bem? Seguindo. Pinte a letra i nos nomes. Aí, nós temos Ivo. Aí, vocês viram que foi pintado aqui, ó, a letra i. Olívia. Olívia tem duas letras i. Aline. Aline também tem letra i. Aí, vocês podem observar o nome de vocês, olha. Davi tem letra i. Pode escrever o seu nome e pintar a letra i. Ana Paula. Tem letra i? Não. E aí, vocês vão, cada nome, vocês vão analisar se tem a letra i. Tudo bem? E aqui, circule o nome em que a letra i aparece mais vezes. No caso, aqui, nós colocamos um retângulo. Olívia. Tá? Pode circular também, se quiser, tá bom? Ok? Tem diferença, né? Bom, embaixo, copia o nome do menino. Qual é o nome do menino? Ivo. Ok? Próximo. Próximo. Aqui, estamos mostrando os vários jeitos que vocês podem estar vendo as letras i, né? Existe o i, bastão, caixa alta, né? Esse é cursiva. É maiúsculo, mas é cursiva, tá? Aqui também é maiúsculo. Embaixo, nós temos a letra imprensa, né? Com pinguinho, às vezes, aparece sem. E aqui, a cursiva. Aqui, olha, algumas maneiras que se escreve o i, tá bom? E maiúsculo pode ser assim, tá? Geralmente, maiúsculo não vem o pinguinho em cima, mas se colocar também não fica errado, tá? Bom, vamos ler um pequeno texto sobre a letra i. Pra mostrar pra vocês, pra vocês não esquecerem como é que desenha a letra i, olha. O i é uma letra com comprida, vírgula. É só escorregar na descida. Vou ler rápido agora. O i é uma letra comprida, é só escorregar na descida. Por que que eles fizeram isso? Pra mostrar pra vocês que a letra i, olha, aqui ela está de um formato mais gordinho. Mas vocês podem simplesmente fazer isso, ó. Tá? Ok? Descer com ela. Existem várias maneiras. Às vezes, ela vem mais gordinha. Assim, né? Às vezes, vem com o pinguinho, às vezes, vem sem o pinguinho. Tá bom? Então, observaram que esse texto, olha, tem um espaçamento entre as palavras. Às vezes, uma letra, quando ela está num contexto de frase, ela toma uma posição de palavra. Por isso, tem que ter o espaçamento entre elas. Tudo bem? E termina com o ponto final. Próximo. Coloque... Deixa eu acompanhar a leitura com vocês. Coloque as letras. Deixa eu deixar isso aqui. Coloque as letras que representam vogais que estão faltando nessas palavras. Bom, aqui já está colocado em rosa, né? Que nem nós temos o sino. Estava o S e o N, mas pra formar a vogal, se precisa do I, não é? Então, foi colocado o I, no, precisa do O, sino, ok? Pato, colocou-se o A e o O. E aqui, Ivo, ok? Bom, seguindo... Aqui, mesma coisa, nós temos algumas palavras pra se colocar as vogais, que estão em rosa, já colocadas. Aqui, nós só vamos ler. Aí, no livro, precisa completar. Pipoca. Abacaxi. Ovo. Use traços coloridos para separar as palavras das frases. Ok? Aqui, então, nós temos uma frase, no caso. Aqui, eu estou falando dias de sol. Tem que separar, aqui está escrito tudo junto. Então, se for escrever no caderno, tem que escrever dias. Dá um espacinho, por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Vai escrever assim, ó. Dias... De... Sol. Ponto final. Ficou feio, né? Ponto final, tá bom? Então, o próximo, tá escrito dias de chuva. Mesma coisa. Ó, tá escrito dias de chuva. Na hora da escrita no caderno, tem que separar. Tem que escrever assim, ó. Dias... De... Chuva. Ponto final, ok? Aqui, vamos ler algumas palavras. Nós já aprendemos este ano, não é? Elas estão separadas por sílaba, ó. Dado. Na hora da escrita, nós temos que fazer juntos. Se nós vamos escrever no caderno, como é uma palavra só, a gente vai fazer assim. Tudo bem? Mas aqui nós vamos ler elas separadas em sílabas mesmo, tá? Que nem aqui, olha. Nós temos bola, mola, ok? Aqui, vamos lá. Lata. Galo. Rato. Aqui a imagem do rato. Bom, aqui nós temos um caminho a seguir. Essas crianças precisam chegar até a escola. Só que elas precisam seguir o caminho onde só tem vogais. Então, existem vários caminhos aí. Mas o caminho correto é aquele que só tem vogais. Tá bom? Então, aí, se vocês observaram, esse caminho já não pode que tenha consoantes. Esse aqui, olha, também já tem consoantes. Então, eles têm um caminho a seguir aqui, que é, no caso, este caminho aqui, olha. Mas só que eles têm que olhar bem como que eles vão fazer a... Como que eles vão virar a esquerda e segue reto, a esquerda novamente, a direita, faz uma... Aí, até chegar à escola. Então, o caminho correto é esse. Tudo bem? Porque se eles seguirem, eles têm como seguir por outras alternativas. Mas aí, eles vão encontrar as consoantes. E aqui, eles precisam encontrar somente as vogais. No caso, quais são as vogais? A, E, U, A, O, I, E, U, O. Ok? E para encerrar, vamos ler as vogais maiúsculas? A, E, I, O, U. E a minúscula imprensa? A, E, I, O, U. Sempre importante, na alfabetização, a gente mesmo, que saiba ir voltando, fazendo a leitura novamente do que a gente já sabe. Então, aqui, nós recapitulamos alguns exercícios, tá bom? Até nosso próximo encontro!